É, Mariô, varissa, amanheceu Bom dia, por favor, não se perca de mim Esqueça de mim, não, é pra dançar, marissa, recolher O sonho despertar e sonhar outra vez O mundo gira a roda cantando, vou desafinar Bom dia, Mariô, varissa, amanheceu Bom dia, por favor, não se perca de mim Esqueça de mim, não, é pra dançar, marissa, recolher O sonho despertar e sonhar outra vez O mundo gira a roda cantando, vou desafinar O sonho despertar e sonhar O sonho despertar e sonhar O sonho despertar e sonhar É, Mariô, varissa, amanheceu Bom dia, por favor, não se perca de mim Esqueça de mim, não, é pra dançar, marissa, recolher O sonho despertar e sonhar outra vez O mundo gira a roda cantando, vou desafinar Agora, 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 vou desafinar